Em muitas culturas, o cachorro é conhecido como o melhor amigo do homem. Para muita gente, o bichinho é um verdadeiro companheiro. Mas aqui na rua Francisco Canidé, no Leningrado, mais precisamente aqui na Casa 17, uma situação chocou a vizinhança. Uma mulher conhecida como Vitória, que tem problemas mentais, matou um cachorro e depois comeu o animal. A cadela vira-latas era criada pela família há dois anos. A irmã de Vitória, que prefere não se identificar, conta que ao chegar em casa, se deparou com a irmã em meio a um surto psicótico. A cena, ela pegou uma faca, arrancou os couros do cachorro e estava comendo o fico do cachorro. Vivindo. Estava lá bebendo sangue. Bebeu o sangue da cachorra todinha, a cachorra ficou branca. O serviço de atendimento móvel de urgência levou a mulher para receber atendimento médico. A família conta que Vitória começou a apresentar problemas mentais aos 20 anos. Depois de várias internações em hospitais psiquiátricos e de seguidas fugas, os parentes temem pela segurança das crianças e dos outros animais da casa durante as crises de Vitória.